Tem algo estranho naquela casa Olha a Davizinha e Samuquinha Uma casa bem no meio da floresta Vamos até lá e descobrir quem que mora naquela casa Não sei não hein Janinha, tá tanto tranquilo que eu já sento até o medo Que medo? Vamos logo meninos Davi e Samuquinha, astirismo! Nossa! Que silêncio! Parece que não mora ninguém aqui nesta casa Nossa! Eu estou escutando um barulho horrível vindo ali daquela lareira Eu também escutei! Mas o que será isso? Vai lá Davizinho e descobre o que é que tá fazendo esse barulho ali Eu é que não vou! Vai você sozinha! Tá bom então! Eu vou lá ver quem é! Oi! Tem alguém aí? Eu estou aqui! O boi! E o que é que vocês estão fazendo aqui por acaso hein? Ah! Foge meninos! É o boi da cara preta! Voltem aqui! Quem mandou vocês entrarem na minha casa? Agora eu vou pegar vocês! Uh! 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 E aí, crianças! Cadê vocês? Vocês entraram sem permissão na minha casa! Agora eu vou pegar vocês! Onde se esconderam? Uh! Uh! Ufa, meninos! É melhor a gente não entrar na casa das pessoas que a gente não conhece! Vamos já pra nossa casa dormir! Vamos, Dianinha! Vamos! Oi, Dianinha! Estou gostando do vídeo hoje! Se vocês gostaram, então se inscrevam no canal! E dê um like! Tchau! 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 Obrigado.